Deitado e vejo a foto de quando criança Ficávamos tão bem naquelas roupas de pirata E toda vez que vejo a foto vem aquela lembrança Do dia que tiramos aquelas fotos tão raras Eu tô odiando tudo mesmo que me dê um oi Sou a pessoa babaca que sente prazer em desconhecer O mundo ilusora, essa matrix que vocês querem sofrer Já perdi tudo nessa vida e tudo que eu queria era fugir Eu vou ser umas bebidas pra bem longe daqui Andaremos naqueles trilhos de montadas até o nosso fim Ainda lembro dos teus beijos E a tempestade que vem e traz o medo Entenda que eu já nem existo Vai, Max, retorne o tempo Mas cuide de si mesmo Com sete tudo Rachel atuava bem naquele falso espetáculo De pessoas com expressões e sorrisos falsos Ela exclama Vem meu Ariel Cumprisse todas minhas vontades Como que voastes esse céu Que clama raiva e tempestade Tu me prometeu que a liberdade que eu cobiçava consequentemente Seria meu em troca desse mar de alma que com medo em fé Me escureceu e veio transformar esse barco em brasa que com o vento se perdeu Oh, meu Ariel Não suportarei ver te voando a sós Por esse céu Tu suportaria ver me amargurar em taman Em a dor cruel Prometo te fazer esquecer a liberdade Se me for fiel Ainda lembro dos teus beijos E as cinzas que vem e caem em teus cabelos Pegaremos o trem das cinco Vem, Chloe, deixe comigo Pois somos passarinhos Em busca de um novo ninho O álcool dos infinitos Que nunca descobrimos Teremos tanta coisa pra contar Tchau 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 Tchau